olha que trabalho lindo isso é arte nosso velho do rio olha fechou o restaurante continua pintando pintando e bordando não adianta assumir que a gente acha né olha que lindo que tá lavanderia industrial e pra achar o senhor como que a gente faz só ligar no whatsapp que número passa o número aí pra galera é 35999067825 aí sempre vivo sempre vivo e alegre e alegre sempre o frio sem frio com dor sem dor parabéns pelo seu trabalho viu obrigada obrigada obrigada